É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela the beach Eu Focus on the Moon A some of you Baila I to go, goes on G I want you so, go, go, go and go I want you to go and go, go and speak If you do a Baila I want you to go and I want you to move I want you to go, go and say You actu n work You actu n work l and see out O popôzão no chão, o popôzão no chão Parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão O popôzão no chão, e o popôzão no chão E o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido, não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela I'm joguei no Cuba Parado no bailão Ela com o popôzão O popôzão no chão, e o popôzão no chão Yeah, parado no bailão Ela com o popôzão O popôzão no chão, e o popôzão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bairro